Extensão horizontal de ombros, tronco na horizontal, coluna alinhada, uma leve flexão de joelhos, braços estendidos logo à frente do corpo. Eu vou fazer uma extensão de ombros alinhando meus braços com o meu tronco, eu não vou jogar eles lá para trás, não tem a necessidade. Então desço devagar, alinho com o tronco, desço devagar. Em uma vista superior, coluna alinhada, braços estendidos à frente do corpo, durante o meu movimento procurem sempre manter o braço estendido também. E notem que eu só alinho com o tronco.